O Zias, o sucessor de Amazias, reinou com justiça e prosperou nos dias do profeta Zacarias. Mas orgulhou-se, usurpou as funções dos sacerdotes e foi ferido de lepra. Depois que ele morreu leproso, seu filho Jotão o sucedeu. Em Judá, no lugar de Amazias, seu filho Uzias, de 16 anos, começou a reinar e reinou por 52 anos em Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor nos dias de Zacarias e prosperou. Ele construiu torres e as fortificou, abriu muitas cisternas para seu gado abundante, plantou vinhas e quintas, porque era apaixonado pela agricultura. O rei Uzias formou um grande exército e o preparou com escudos e armas. Além disso, fez máquinas inventadas por engenheiros para atirar pedras e flechas. Porém, quando era poderoso, seu coração se enalteceu. Ele tentou queimar incensa em lugar do sacerdote Azarias, que o repreendeu. Quando o rei ficou irado, a lepra irrompeu em sua testa, porque Jeová o havia ferido e viveu leproso até sua morte, excluído da casa de Jeová. As obras do rei Uzias e sua prosperidade foram devido à sua fidelidade a Deus. Essa é uma lição valiosíssima para os cristãos de hoje. Nossos planos devem estar de acordo com a vontade de Deus, que efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Que pela graça do Pai, a cada dia cresçamos em obediência a Ele. E pela sua graça e poder, Ele vai nos dar a sua presença, a sua proteção e as suas bênçãos. Que assim seja. Ótimo dia para todos nós.